Contando, são 126 cabides E no bar da roupa um grande espaço seu Deixado, o que faço? Sou eu bem no meu canto Futuro levado meu Roubado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique lá Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses joelhos no final Não acreditação Se vá Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu teria Suas roupas de minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não vai desistir Só ficaram 126 cabides Só ficaram 126 cabides Céu Música Peace.